Presencial. Juliane Garcia, que na PIC, Justen, extensionista rural da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Extensão Rural de Santa Catarina, IPAGRE, se encontra virtual. Gerson dos Santos, engenheiro ambiental do Sindicato das Indústrias de Celulose e Papel de Santa Catarina, Simpesc, se encontra virtual. E ainda, Chirlene Segati, representando a FECAM. Gabriel Pedrosa Bezerra Ribeiro, procurador-geral do Estado, que faz parte da assessoria, procuradoria-geral do Estado, que faz parte da assessoria técnica da Comissão Mista. Obrigado, doutor Gabriel. Alberto Groisman, representando o Fórum da Bacia do Itacorubi. Se mais alguém, por gentileza, estiver presente, presencial ou virtual, que nos fossem informados para que nós fizéssemos o devido registro. Eu quero agradecer os técnicos da casa aqui presentes, e o trabalho, destacar o trabalho que vem sendo feito, já há cerca de três semanas, e que é realmente um trabalho intenso, dada as sugestões que nós recebemos, muito além daquilo, deputado Milton, que a gente até imaginava, foram mais de 500 sugestões apresentadas, e que agora o doutor Armando Agostini está fazendo, ele com a equipe, um trabalho minucioso, fazendo com que cada sugestão se encaixe exatamente no artigo do Código Ambiental, para que tenhamos, enfim, a partir daí possamos fazer a seleção, estabelecer os critérios, já que são mais de 200 páginas em sugestões, muito maior do que o próprio Código, quase o dobro do Código Ambiental. E certamente que agora, a partir das audiências públicas regionais, nós vamos ainda colher muitas outras sugestões. O que se pretende, antes de passar a palavra ao deputado Sopelso e ao deputado Milton Obos, a nossa correria aqui foi tão grande ontem, hoje, que eu confesso que não sei quem é que vai fazer uma breve apresentação, nós não temos condição de debater sobre cada uma das sugestões, porque demandaria algumas horas. Então, é uma apresentação para que saibam nos capítulos do Código Ambiental, são 26, eu acredito que 26 capítulos, que em cada um deles, é uma área do Código Ambiental, delimitam uma área, as sugestões que nós recebemos em relação a cada um dos capítulos. E o doutor Armando Agostini poderia não fazer uma apresentação, mas apenas uma demonstração muito rápida das sugestões que nós recebemos, estas, sim, inseridas em cada um dos artigos, em cores diferentes, de acordo com as entidades que, assim, entenderam e nos encaminharam sugestões que eu, desde logo, as entidades governamentais, o secretário Juliano, o secretário Alexandre, o IMA, a Agricultura, o SEMA, enfim, os órgãos governamentais que foram e são convidados e que integram todos eles, no tempo devido, fizeram as suas sugestões. E, claro, que nós vamos fazer o encontro dessas sugestões, muitas delas podem ser coincidentes, e, num momento oportuno, todos serão chamados, a partir do estabelecimento dos critérios, para definir o que integra o projeto que será na redação final, no relatório final do deputado relator, o que efetivamente vai integrar o projeto que depois vai tramitar aqui na Assembleia e deliberado pelo plenário ainda esse ano. Então, nossos agradecimentos, nós queremos sempre mantê-los à par de tudo o que está acontecendo para dar toda a transparência e para possibilitar que essas contribuições que já chegaram, sim, elas têm uma consideração imensa da parte dos cinco deputados que compõem esta comissão mista, depois de 12 anos da vigência do Código Ambiental, efetivamente, o nosso desejo é que as legislações infraconstitucionais possam ser transformadas pelo voto aqui dos deputados, todas as portarias, as instruções normativas, os decretos, outros atos, enfim, que acabam substituindo as leis e que permitem interpretações das mais diversas regulamentações e que distorcem, que deturpam as leis e, efetivamente, nós queremos simplificar toda essa legislação e permitir que o Estado possa oferecer respostas mais rápidas à sociedade e essa resposta pode ser, inclusive, não. Isso não é possível. O que não dá para acontecer é que essa resposta venha depois de dois ou três anos, enquanto isso, o empreendedor aguarda uma posição do Estado. Então, esse é o espírito desburocratizar, simplificar, pensando no desenvolvimento econômico de Santa Catarina, pensando na questão, na função social do Estado e, obviamente, que ninguém aqui quer burlar a legislação, que é permitir que haja dano ao meio ambiente, muito ao contrário. Mas Santa Catarina merece um código que permita o desenvolvimento do nosso Estado, razão pela qual nós constituímos essa comissão. E eu não sei o... tem alguma apresentação? Tem. Bem rapidinho. Bem rapidinho? E alguém... Eu vou usar a tribuna. Ok, pode ser. Então, o nosso consultor legislativo da Assembleia, o doutor Armando Agostini, fará uma breve apresentação, depois a gente pode franquear a palavra. Boa tarde a todos. Daqui é melhor falar do que poderia ficar de parte das costas, daí seria difícil comentar um pouquinho, bem rapidinho, em relação às questões, às sugestões que foram, a comissão recebeu. E desde o início a preocupação da comissão especial foi mostrar a metodologia do trabalho, porque poderíamos aproveitar e fazer de uma forma de um quadro comparativo, mas devido à grande quantidade de sugestões, muitas demandas pelas entidades, pelos órgãos públicos, enfim. E, então, foi por essa metodologia que foi a opção. Então, foi uma maneira que, no final, nós vamos entender um pouquinho, porque, dessa maneira, se facilita depois para o anteprojeto de lei, na elaboração do anteprojeto de lei. Então, primeiro, a compilação, então, ela partiu que foi dos textos, todos os textos, algumas sugestões estavam em um determinado foco especificado, artigo, inciso, e isso facilitou muito. Porém, outras não. Tivemos um pouquinho mais de trabalho com o doutor Leonardo também, que nos ajudou a enquadrar as sugestões dentro do dispositivo, dentro do Código Ambiental. E, assim, então, o trabalho que tem sido, não está ainda concluído. Nós recebemos, na sexta-feira, mais uma demanda grande de sugestões por parte da OAB de Santa Catarina, bem como da FECAM, que, inclusive, é oportuno dizer que foi a que mais apresentou sugestões. E sabemos que são 296 artigos do Código Ambiental, como bem falou o deputado Cobalchini, mais de 500 sugestões, e é um trabalho complexo, exaustivos, e que, aos poucos, nós temos apresentado o trabalho. Então, essa primeira leva de sugestões que estão sendo acolhidas, a partir das audiências públicas, também vão incrementando todo o nosso, esse nosso relatório. Por gentileza, eu sou bem rapidinho, só subindo. Então, as entidades, nós temos várias entidades, a Secretaria da Agricultura, a Fiesc, a Faresc, o SESC, Sindicarne, a Fetaesc, a CAVE, a CAF, a Fecomércio, a FASISC, a SIMPESC, a OBEI, por fim, como disse a FECAM. Então, foram essas a grande quantidade de demandas. E, em relação à questão da metodologia, então, pegou-se o texto que foi extraído do sistema da Assembleia Legislativa, do PROCLEGES, e foi inserindo-se as sugestões conforme cor. Então, para facilitar a visualização, foi sendo compilados as sugestões dentro do texto no Código Ambiental. Por gentileza, é claro que ela está apurando lá, não dá para a gente, não temos tempo para abordar todos, está disposto dentro da comissão todo esse trabalho, esse extenso trabalho. E, assim, a SEMA em verde, a FECAM em rosa, SEMA, isso pode, as federações FECOMércio, FAESC, em laranjado, em amarelo, a Sindicarni, FECAM, SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente, em verde. No final das contas, então, foi essa a apresentação. Eu vou pedir, então, só para a moça trocar um pouquinho a tela, até para justificar por que foi adotada essa metodologia, porque quem escreve, quem elabora, faz o projeto de lei, tem uma situação, procura, pelo menos, para o anteprojeto, que é o que está sendo feito na parte final. Então, lá está, alguns dizem, o boneco, mas, na verdade, é a minuta do anteprojeto de lei que começa a nascer. É um filho que está nascendo. E aí, o projeto de lei, então, conforme as sugestões estão sendo apresentadas em verde, alteração, então, lá do artigo 4º, por exemplo, nos seus incisos, por gentileza, conforme você, conforme a gente vai recebendo, nós vamos interpretando e vamos compilando dentro do próprio Código Ambiental de Santa Catarina. Então, essa foi a metodologia adotada, que eu acredito que foi, de qualquer maneira, a mais proveitosa. Então, é mais ou menos nesse sentido. A comissão tem todos esses documentos. Se, de repente, algum interessado quiser, a comissão está à disposição. Era isso, deputado. Obrigado, doutor Armando. Vai exigir da parte da comissão e dos técnicos que nos assessoram muitas horas de análise. Todas as sugestões, elas estão inseridas nessa demonstração que fez o doutor Armando. nenhuma delas, ainda que não venha a ser aproveitada, deixa de ser considerada, de ser analisada. São muitas cabeças que ajudam nessa análise, mas, ao final, por certo, a matéria que será apresentada às comissões vai representar aquilo que Santa Catarina, através das entidades e as autoridades de governo que aqui estão, esperam na conclusão e, obviamente, que o nosso endereço sempre é alcançar todo o nosso Estado e buscar o desenvolvimento que todos almejamos. Eu quero registrar aqui o presidente do deputado José Milton, do nosso vice-presidente da comissão e dar a palavra ao deputado Milton Obos, nosso relator, depois o deputado José Milton, o deputado Sopel só deve retornar. E aí a gente gostaria de que alguém, se alguém dos presentes, gostaria de fazer uso da palavra que ficassem muito à vontade e, ao final, então, a gente faz o encerramento. Muito obrigado, deputado Cobalchini, presidente da nossa comissão especial, cumprimentar nosso colega deputado José Mil, deputado Sopel, cumprimentar todos vocês que estão aqui trazendo uma contribuição tão importante para um tema que é relevante para o nosso Estado de Santa Catarina. Essa pauta é uma pauta debatida em todos os setores do nosso Estado, em cada canto do nosso Estado, sobre as amarras que o nosso Código Ambiental, Florestal Ambiental, tem e que precisa dessas adequações. Então, agradecer muito a todas as instituições, todos os órgãos de governo, todas as entidades que contribuíram com essas sugestões. a nossa equipe técnica que tem trabalhado de forma muito forte e, com certeza, deputado Cobalchini, as audiências públicas enriquecerão ainda mais todo esse trabalho. E a sugestão que eu faço é que todas as entidades, instituições, empresas que apresentaram as sugestões, doutor Armando, esse essa compilação seja disponibilizada para todos, para que todos possam ir acompanhando o que o outro também sugeriu, e assim a gente ir amadurecendo todas as nossas convicções, para que a gente possa, ao final, ter um relatório de análise, de consenso, de um debate amplo para cada medida que a gente for alterar no nosso Código Ambiental catarinense. Então, fica essa sugestão, senhor presidente, para que todos recebam de forma imediata e aquilo que nós recebermos também nas audiências públicas ser compartilhado com todas as entidades que fizeram a contribuição antes de a gente emitir o relatório final, até para que alguma coisa vindo que achem que seja uma sugestão absurda ou que seja isso ou aquilo, vocês possam até ir se manifestando e dando as contribuições que, com certeza, a nossa equipe técnica apreciará muito, porque isso vai dar muita dor de cabeça e muito trabalho para todos nós. Então, era isso. Muito obrigado de verdade pela participação de todos vocês que estão, de fato, construindo o nosso Código Ambiental, que essa Casa Legislativa, por certo, haverá em transformar em lei e termos um Estado cada vez melhor, porque é isso que nós queremos. Muito obrigado. Obrigado, deputado Milton Alves. Eu gostaria, deputado Zé Milton, nosso vice-presidente, e você pode atuar aqui também na nossa comissão como líder do governo, não tem problema nenhum que a presença do governo... Deputado Fabiano da Luz, chega para cá, hein, velho? Chega para cá. já vou ter que passar a palavra. Bom, deputado Cobalquini, quero cumprimentá-lo, cumprimentar em nome a todos os colegas deputados que aqui estão, em nome do secretário Juliano, cumprimentar todos que aqui representam o governo do Estado, presente, as diversas secretarias que participam, cumprimentar também o setor privado, entidades. Na verdade, o Código Ambiental catarinense é uma lei que deu certo num país que tantas leis ficam pelo caminho, mas o tempo, as novas exigências, a tecnologia, novos conhecimentos, tornam imperativo uma atualização desta lei para que ela siga preservando o meio ambiente e, ao mesmo tempo, também permitindo o desenvolvimento do Estado, diminuindo a burocracia sem perder o viés da busca permanente da sustentabilidade. Nós todos que estamos aqui, sejam da iniciativa privada, do governo, seja de órgãos ligados à agricultura ou à indústria, nós sabemos que uma das características com que faz com que o produto catarinense consiga adentrar em mercados mais exigentes do mundo, nós temos aqui em Santa Catarina uma empresa que vende mel orgânico na Alemanha. Sabe lá o que é isso, deputado Sopels? Se passar um grão de um produto a três quilômetros, vai ser detectado pelos alemães. E, na verdade, nós temos graças ao nosso meio ambiente. Por isso, esse é um grande desafio, debate, que a Assembleia Legislativa em nome da sociedade está fazendo. E eu vejo também uma grande oportunidade de atualizarmos, modernizarmos e tornarmos ele um instrumento de desenvolvimento econômico, social, mas também de sustentabilidade, porque o futuro está muito ligado a isso, as próprias relações econômicas também, e com a sabedoria, com a expertise que Santa Catarina teve quando criou o primeiro código, nós vamos aplicá-lo agora e vamos fazer também um documento atual e um instrumento efetivo de regularização das questões ambientais, mas também em função das novas tecnologias, dos novos conhecimentos, de desburocratização de algumas ações. e vamos ofertar para a sociedade catarinense uma lei que vai continuar sendo uma lei que deu certo e que dará certo no futuro. Agora, é imperativo a participação de cada pessoa, de cada segmento da sociedade catarinense, ouvir e depois colocarmos no papel. Eu estou muito otimista com esse momento, acho que nós vamos fazer uma revisão, uma atualização e transformar ele também novamente numa lei de referência nacional. Cumprimentar aqui também o Daniel, presidente do IMAS, que chega aqui juntamente também com diversos outros colegas, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Meio Ambiente, Procuradoria Geral do Estado, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado ao nosso deputado Zé Milton, também quero registrar aqui a presença do Daniel, nosso presidente do IMA, e também agradecer pelas sugestões, mas o IMA tem a prerrogativa de fazer uma análise um pouco mais profunda, já que tem relação direta com todo o código capítulo por capítulo. Eu gostaria de, deputado Sopelso, a vontade. Deputado Cobalchini, nosso presidente dessa comissão mista, deputado Milton Alves, que é o nosso relator, deputado Zé Milton Schaefer, também, além do presidente da comissão de agricultura, é o líder do governo nesta casa. E o deputado Fabiano, eu vou ser breve, acho que nós temos, eu já tive oportunidade de dizer isso esses dias e aqui já foi dito pelos meus colegas, a nossa responsabilidade e nós já tivemos esse compromisso quando se criou o Código Ambiental em Santa Catarina. O que que nos compete? E aqui foi dito pelos colegas e tenho certeza que se todos vocês usassem a palavra iriam dizer a mesma coisa, ter o compromisso de ter, sim, a preservação, de ter o cuidado com o meio ambiente, mas chegou o momento que nós temos que também ter cuidado com o desenvolvimento e não é culpa nem do A nem do B, quando você vê um empreendimento que fica meses, às vezes mais de um ano, às vezes anos, ou por falta de um documento, ou por falta de encaminhamentos, ou por falta de boa vontade, quantos empregos e quanto nós deixamos de contribuir com a economia do nosso Estado. Então, nós temos que ter o pensamento de ter, sim, o respeito com o meio ambiente, mas nós precisamos caminhar com mais agilidade. Nós temos que ter consciência que muitas coisas precisam andar mais depressa. Daniel, muitas vezes nós estamos lá cobrando do Daniel, olha, vai se perder esse investimento porque nós não estamos conseguindo, nós não estamos conseguindo que os técnicos dêem lá as licenças que são necessárias. E não estou aqui culpando o técnico, às vezes falta, deputado Milton, inclusive pessoas técnicas para isso, às vezes falta pessoas também preparadas para isso e que tenham o bom senso de fazer as coisas caminhar. Acho que nós temos aqui mais uma oportunidade. E o projeto, eu tenho certeza, já está riquíssimo de sugestões que já foram recebidas. Agora, a partir de quinta-feira, as audiências públicas vão trazer ainda mais informações e nós vamos ter que ter a competência. Eu falei para o Agostini, nós temos que ter a competência de analisar tudo aquilo que vem, tudo aquilo que está nas sugestões e fazermos com que a gente possa caminhar para atender, atender o cuidado com o meio ambiente, mas também atender essa necessidade que os empreendedores estão pedindo, que nós estamos precisando que as coisas caminhem com mais agilidade e que a gente possa dar um atendimento melhor àqueles que investem, àqueles que produzem, àqueles que desenvolvem, àqueles que criam empregos, àqueles que criam atividades para pagar impostos. Santa Catarina tem dado um exemplo para o Brasil todo e eu tenho certeza que nós vamos continuar dando. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Eu só peço. Deputado Fabiano, por gentileza. Muito obrigado. Boa tarde, deputado Cobalchini. Meus queridos e amados colegas e deputados que aqui estão e a todos vocês que estão seriamente nos olhando aqui podem dar um sorriso que não tem problema. Nós estamos em uma reunião para resolver um assunto muito sério, mas também precisamos ter a leveza de entender o que é esse momento. E eu estava aqui enquanto ouvia meus colegas falar, e eu sou Pelsa, que é um senhor já pelos cabelos bem vivido, diferente de mim, que pelos cabelos não demonstra que estão vividos assim, mas eu lembro-me muito bem quando o prefeito em Pinholzinho que nós discutimos as áreas industriais e muitas vezes para você, uma empresa, você estava tirando de onde ela estava atuando e trazendo para uma área industrial, tinha que fazer todo um novo estudo de impacto. E às vezes não era poluente a empresa, mas aquilo tudo demorava, enrolava e os empresários nos xingavam e nos acusavam, parecia que a gente estava demorando, que nós é que estávamos enrolando. E lembro também que algumas empresas quando fecharam parceria com os Estados Unidos, a primeira exigência que os americanos fizeram foi asfaltar o pátio da empresa, porém instalar filtros para filtrar a fumaça que lá estava saindo, plantar tantas árvores, recuperar tanta área, então isso tudo vem junto com o desenvolvimento. Nós precisamos sim discutir o desenvolvimento, ele é importante, ele carece de uma agilidade maior, mas não podemos descuidar com as questões ambientais por uma questão de responsabilidade de cada um de nós, do que nós queremos enquanto país, lá fora também, porque a exigência vai vir para cima de nós, e por uma questão de responsabilidade com o dia de amanhã. Então, tem que fazer revisões, precisam fazer revisões, mas diante da responsabilidade que a gente também tem que cuidar com o meio ambiente. Nós estamos enfrentando agora essas estiagens prolongadas, e alguns dias atrás nós estávamos discutindo a questão das ODSs, dos objetivos das Nações Unidas e as mudanças climáticas, e eu estava me perguntando da nossa responsabilidade, porque eu lembro quando a gente coordenou pela Mosque, o Cidema, a quantidade de pedidos de perfurações de poços que vieram, estou falando de cinco, seis anos atrás, e foi impressionante agora, nessa estiagem, a quantidade de poços que vieram solicitações de perfurações. Eu acho que foram mais de mil poços que foram perfurados em Santa Catarina em questão de dois a três meses, porque nós não temos mais águas superficiais que estão dando conta. Então, a gente também tem que ter essa responsabilidade de entender que tudo aquilo que a gente facilita, nós vamos ter um problema lá na frente. Então, precisa revisar o código, precisa fazer com que algumas coisas tenham uma agilidade maior, mas nós não podemos perder a nossa responsabilidade também para com o meio ambiente, para não sermos nós castigados pela natureza no dia de amanhã. E que bom que todos os senhores e senhoras estão aqui para debater conosco isso, porque quanto mais pessoas responsáveis pensando, dialogando, discutindo, analisando, a tendência de nós acertarmos mais do que erramos em uma revisão e eu espero que ela seja boa para todos, inclusive para o meio ambiente. Obrigado, deputado Cobalquim. Estou bem, deputado Fabiano da Luz. Eu consulto esse alguém que queira fazer o uso da palavra. A gente acho que é um momento importante de que a gente possa ouvi-los um pouco. presidente Daniel, pode falar da lei mesmo. Isso. Boa tarde a todos. Querido deputado Valdi Cobalquini, deputado Sopelsa, deputado Fabiano, deputado José Milton, fazer uma saudação especial a essa casa por esse essa comissão mista, por essa iniciativa dessa revisão do código, dizer que nós sabemos, deputado, das audiências públicas e queríamos aproveitar para pedir um prazo para que a gente possa enviar um segundo documento de sugestões com base em algumas audiências que a gente vai participar, que a gente achou importante ouvir também um pouco nas audiências. Então, a gente está preparando algo mais completo para encaminhar mas eu acho que esse é um tema importante. Nós agora, há pouco, estávamos em reunião anunciando uma novidade que é a Câmara Técnica Especial de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos de Interesse Público e Governamental. Nós pretendemos dar um salto em termos de licenciamento, mas, como os senhores sabem, a legislação ambiental brasileira é uma das mais complexas do mundo e o marco legal que é justamente lá na legislação primeira no âmbito do ente federal, ela nos obriga a tudo que nós fizermos aqui ajustar a regra primeira que é a legislação federal. Mas, essa é uma oportunidade que nós não vamos perder, deputado Cubalquini, e vamos trazer um avanço para esse momento, um avanço nessa revisão do código, umas novidades no sentido de modernização, e aí eu falo da licença ambiental por compromisso, que nós estamos preparando uma ampliação ainda maior da licença autodeclaratória, nós já colocamos agora a última licença, é a suínocultura, a renovação de licença de operação. Ela já é toda automática, não precisa mais aguardar o órgão diligenciar, vistoriar, nada disso. E eu acho que esse é o caminho, porque o controle ambiental, a gestão ambiental das atividades produtivas, deputado Sopel, eu concordo totalmente com o que o senhor fala, porque a gente recebe muitos empreendedores aflitos, e nós procuramos dar o melhor da instituição em termos de gestão para cumprir isso, tanto é que nós em 10 meses conseguimos avançar na casa superior a 12 bilhões de investimentos que foram licenciados, mas muito há por fazer, e como eu disse, a legislação precisa ser aprimorada, é um desafio, e nós queremos estar juntos nessas audiências públicas, deputado, para fazer, ouvir a sociedade e pegar tudo o que nós temos de reivindicações e materializar isso na modernização dessa lei. E, portanto, o IMA estará dedicado a isso junto com os senhores, podem ter certeza, porque nós precisamos avançar na modernização, na simplificação, na aceleração, e, como eu sempre digo, não perder tempo com aquilo que não é necessário controlar. Deputado Milton Robos, nós sabemos que muitos procedimentos são ultrapassados e são burocracias desnecessárias, e essas burocracias desnecessárias, essa perda de tempo, que eu tenho atacado, eu e minha equipe. E eu queria, então, dizer a todos os senhores, nós estamos preparados para trazer junto a esse projeto as sugestões de modernidade. Outros instrumentos que nós já estamos criando, como eu falei, essa Câmara Técnica Especial, ela vai ser uma grande novidade em Santa Catarina, e ela vem justamente trazendo a licença ambiental autodeclaratória, e ela vai ser um alívio para muitíssimos setores produtivos em Santa Catarina. Então, deixo aqui o abraço e os parabéns para essa casa, deputado Cubalchini, e dizer que o IMA certamente vai dar uma contribuição muito boa e muito profícua, muito produtiva e moderna para essa revisão do Código Estadual de Meio Ambiente. Muito bem, presidente Daniel. Doutor Mário Vicente. Deputado Cubalchini, inicialmente gostaria de agradecer a sua iniciativa que já não é a primeira em revisar essas exposições do Código Florestal. Agradecer ao deputado Sopelci pela sua luta de décadas para proteger a nossa agricultura, a nossa pequena agricultura familiar, que, na verdade, é uma das que mais tem sido afetada por essas absurdas e incisivas atuações de alguns órgãos de controle nessa questão ambiental. primeiramente, não há nenhum sentido em você fazer uma proteção ampla e total ao meio ambiente em detrimento da fome das pessoas. Simplesmente, hoje, o Código Ambiental e a atuação de alguns órgãos de controle têm sido tão incisivos que praticamente proíbem as pessoas, o pequeno agricultor, de produzir suas propriedades. Para mim, não tem nenhum sentido. É uma bobagem tão grande que... Mas, como diz o deputado Fabiano da Luz, é preciso nós termos essa consciência de que precisamos proteger o nosso meio. Mas, por incrível que pareça, também, meus avós já faziam isso, eles eram os que mais protegiam o olho das águas nascentes, porque eles sabiam a importância. Então, o deputado Schaefer tocou num assunto que é a questão das informações. Em 2000, tinha um livro chamado Megatrends 2000 que dizia que a cada dois anos as informações... Em 2000, as informações no mundo elas dobravam. Hoje, esse livro está sendo revisado e vai ser compilado. Eu imagino que a cada uma semana as informações do mundo elas dobrem também. Eu gostaria de agradecer, primeiro, por ter me convidado, a comissão, convidada a mim, o doutor Alexandre Valtric, que é um... Se não é a maior autoridade em Santa Catarina, em direito ambiental e legislação ambiental e gestão ambiental, seguramente é uma das mais. Uma autoridade, um advogado respeitadíssimo no país inteiro, contato com os maiores ambientalistas do país, advogados, enfim, é consultado, inclusive, para questões a nível nacional sobre o ambiental. Bom, Cobolquini, a sua luta nessa questão ambiental já é de há muito tempo e não é fácil. A primeira delas é dizer o seguinte, eu tenho percebido os convites a todas essas entidades públicas e privadas para tratar dessa questão do Código. E eu agradeço porque, pelo menos, sem desmerecer qualquer outra comissão e qualquer outro trabalho anterior desta Casa, mas, de fato, é a primeira vez que nós, os simples mortais que encostamos o umbigo nos balcões dos órgãos de licenciamento, somos convidados para uma questão tão importante. Nós, os advogados de consultores ambientais, você tem o para-choque, você tem um órgão, você tem alguém que é um distensor realmente nesses problemas ambientais? Somos nós, os advogados, que nos debatemos e nos enlouquecemos todo dia com os órgãos de controle do Estado, com os órgãos fiscalizatórios. E, muitas vezes, não somos ouvidos. Então, eu agradeço o seu convite. Nós vamos contribuir, sim, o doutor Alexandre tem preparado um material muito importante de contribuição sob a perspectiva de quem realmente precisa que esse código seja alterado. Porque somos nós que estamos todo dia lá no órgão ambiental, na Polícia Militar e Ambiental, na Secretaria de Meio Ambiente, da SEMA, defendendo os interesses que não são nossos. Nós somos apenas mandatários dessas pessoas. Somos outorgados a defender o direito deles que é de produzir. Quando se fala, por exemplo, em questão de desenvolvimento econômico, se fala de desenvolvimento do Estado, nós temos que perceber o seguinte, primeiro, os órgãos ambientais são a porta de entrada de investimento. Não é a Secretaria da Fazenda, não é... A Secretaria da Fazenda só cata o dinheiro que já está... sem desmerecer a Secretaria da Fazenda, eu estou falando em entrada de investimento. O único órgão que efetivamente recebe dinheiro novo, que coloca dinheiro nos cofres do Estado para pagar os servidores públicos e para desenvolvimento do Estado é o órgão do meio ambiente. Então, é lamentável, muitas vezes, até, a forma como o governo trata esses órgãos e os servidores desses órgãos. Não vai entrar nenhum dinheiro novo se efetivamente o IMA que é o nosso órgão de licenciamento não tiver o apoio desta casa e o apoio necessário não só para a questão salarial, mas principalmente para as tecnologias que tem lá. O IMA, aliás, tem dado um avanço muito grande desde a gestão do doutor Valtry, que passou pelo Venance agora com o Daniel e tem impulsionado. Mas tem algumas coisas que têm que mudar. A primeira delas, e eu digo o seguinte, que é muito importante, é o seguinte. Primeiro, os órgãos de controle, órgãos de fiscalização, não estão nem aí para o nosso Código Ambiental. Como vossos excelentes falaram, esse Código Ambiental, efetivamente, de Santa Catarina, é um marco legal em Santa Catarina, um dos mais avançados do país, primeiro, inclusive, que saiu a nível estadual. Mas eu vou dizer para os senhores, os senhores não pensem que tem órgãos de controle, órgãos de fiscalização, que sequer olham esse código com o devido respeito. Eu vou citar apenas um artigo, para que os senhores pesquisem, se os têm assessoria, se os podem pesquisar a respeito disso. Artigo 62 do Código Florestal diz o seguinte, primeiro, se houver, por exemplo, uma autuação em que não há dano ambiental relevante, ela deve ser convertida em multa simples. Qual é o órgão, efetivamente, de controle que aplica isso? Ou de fiscalização? Nenhum. Eles negam vigência, simplesmente, dizendo o seguinte, não é bem assim, o legislador disse isso, mas não quis dizer isso, ele quis dizer outra coisa e não aplicam isso. Outra situação, a necessidade da criação de um procedimento processual ou de um procedimento ambiental. O último que nós temos aí é o decreto 2955, de 2010, criado por Luiz Henrique, o Jorge Welter aqui participou da feitura desse documento, é aplicado até hoje, mas eu vou dizer para o senhor, se existe uma coisa mais atrasada em termos de procedimento, é esse decreto, embora é o único que nós temos, nós temos que nos virar com isso, mas, lamentavelmente, esse é de 2010, em 2010 ele já nasceu, ainda que foi um avanço para Santa Catarina, ele já nasceu atrasado, porque naquela época já se discutia o novo Código de Processo Civil, que nasceu em 2015. Hoje, para você ter acesso a um processo, por exemplo, dentro do IMA, ou dentro da polícia, ou enfim, de qualquer um desses órgãos, é um parto. Você não consegue obter um processo inteiro, completo, por quê? Primeiro, porque existe uma interpretação equivocada aí da Lei Geral de Proteção de Dados, e segundo, porque efetivamente é muito arcaico, muito atrasado, nós precisamos criar, então, uma legislação que efetivamente dinamize o processo ambiental, e, sobretudo, consultar os consultores, os consultores precisam estar presentes nessa comissão também, os advogados, para que possam dar contribuição e efetivamente possam fazer, trazer aos senhores exatamente os agrosos do dia a dia. Muito obrigado. Obrigado, doutor Mário Vicente. Não tem, me parece que é mais nenhuma, nenhum representante que queira fazer uso da palavra, eu só gostaria de ressaltar aqui de que quinta-feira nós começamos as nossas audiências públicas. E quero fazer um apelo para que tantos órgãos públicos, por exemplo, vou falar aqui, infraestrutura, tem os regionais, do antigo de infra, agora a secretaria, tudo é a secretaria de infraestrutura, que os regionais possam representar a estrutura central. E como o IMA, você fez referência, Daniel, tem as CODANS, e que o coordenador esteja presente nas audiências públicas, acredito que todos vocês tenham aqui a agenda, a primeira delas começa em Chapecó, na próxima quinta-feira, depois de manhã, às nove horas, depois em Concórdia, à tarde, quinta-feira, sexta-feira em Rio das Antas, e depois, no final da tarde, lá em Lages. Então, que tanto nós temos já garantia da presença da Procuradoria do Estado, exatamente o papel de oferecer segurança jurídica ao projeto que vamos apresentar, e para evitar depois problemas a partir da aprovação aqui na Assembleia, seja da sanção, seja depois dos órgãos de controle, mas é importante, se todos puderem se fazer presente, e mesmo as entidades privadas que têm os seus braços em cada uma das regiões de Santa Catarina, que se façam representar. É importante essa mobilização, primeiro, pela transparência, segundo, pela participação da sociedade. Se, eventualmente, a sociedade não participa, não dá uma demonstração que até agora nós tivemos de que é um tema importante, dos mais importantes em Santa Catarina, embora todas as matérias que estejam sendo discutidas e votadas aqui na Assembleia, mas essa tem um capítulo muito especial. Ninguém de nós aqui está procurando holofoto, muito ao contrário. Isso não dá popularidade. Isso é uma questão de Estado que é preciso ser feita. Nós estamos convencidos disso e por isso que nós tomamos a iniciativa de tratar de um assunto assim tão complexo, mas vital para o futuro do nosso Estado. Então, eu gostaria de realmente ressaltar que a presença daqueles que, enfim, são os representados de todos vocês possam estar lá nas audiências públicas e levar lá suas sugestões que não tenham sido apresentadas até agora, mas também verbalmente. E as sugestões, se puderem ser feitas de forma formal para facilitar a nossa vida, muito embora a gente vá gravar todas as audiências, mas depois, eu imagino o trabalho que vem tendo eu, ao doutor Armando e toda a equipe, então, que as sugestões sejam oferecidas formalmente. Também lembrar de que os órgãos públicos também são vítimas, muitas vezes, da burocracia. Por exemplo, para a construção de uma linha da Selesc, quanto tempo uma linha de transmissão da Selesc, uma rodovia que precisa ser duplicada ou a construção de uma terceira faixa em que haja necessidade da supressão de vegetação, é um processo normal como de qualquer outro empreendimento, quando é interesse claro, público, e que o novo Código tem que contemplar uma rede, por exemplo, de gás, enfim, uma rede da casão, o saneamento básico, para falar do interesse também, não apenas do interesse público, do interesse do Estado, em relação àquilo que nós estamos discutindo. O deputado Milton Lobos fez uma sugestão que, claro, todos precisam receber essas informações, acredito que a gente tenha cadastrado tanto os nomes quanto os seus e-mails, os seus whatsapps, de forma que a gente possa tornar esse processo o mais transparente possível e que haja essa interação, muito embora compreendam que há um esforço gigantesco que está se fazendo para fazer a análise de todas essas sugestões que já foram recebidas e outras ainda que virão durante essas oito audiências públicas que nós começaremos a realizar na próxima quinta-feira. Eu consulto o deputado Milton Lobos, ainda alguma observação a fazer, deputado Zé Milton, deputado Zé Milton, deputado Fabiano da Luz, tudo certo? Estão agradecendo a presença de todos vocês, desejamos uma boa final de tarde e que a gente certamente vai se encontrar ou presencialmente ou de forma virtual, mas vocês acompanharão passo a passo todos os nossos movimentos, o nosso trabalho. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto